Qual é a área da região em rosa? Mas saiu preto e branco aqui, ó. É essa região que eu quero, tudo bem? Então, vai ser 10 vezes x. Só que eu não tenho o valor desse x. Eu tenho que usar trigonometria aqui, tá certo? Observe que eu tenho um cateto oposto, que é o valor aqui desse x, né? Sobre hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa, eu uso seno, ó. Seno de quanto? De 60 graus. É igual ao cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 5 raiz de 3. E o seno de 60, você tem que lembrar da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E o 160 vai ser raiz de 3 sobre 2, é igual a x sobre 5 raiz de 3. Aqui dá para multiplicar cruzado. Eu vou ter 2x, eu nem preciso, né? Só pegar o 5 ali, vai ficar 5 raiz de 9, que eu vou colocar já 5 vezes 3, sobre 2. Que é igual a x, beleza? Só passei 5, 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar 5 vezes 3. Então, vai ficar 15 sobre 2. Então, x é igual a 15 sobre 2, beleza? Só que, observe, x é igual a 15 sobre 2, eu tenho aqui um semicírculo. Então, eu vou calcular 10, ó. Vamos fazer primeiro aqui, ó. 10 vezes, ó. 10 vezes 15 sobre 2. Essa vai ser a nossa resposta. Menos a área desse semicírculo aqui. E a área desse semicírculo vai ser o quê? Vai ser π vezes r². O r vai ser a metade aqui, ó. Se é 15 sobre 2, vai ser 15 sobre 4. Vai ser 15 sobre 4. π². Só que isso daqui eu ainda vou multiplicar por meio. Mas por que eu vou multiplicar por meio? Porque é só a metade do círculo. Fechou? Aqui já dá para simplificar, ó. 10 por 2 vai dar 5. Aqui vai ficar 75. Menos... Aqui vai ficar π. Que multiplica 15 ao quadrado. Vai dar 225. Vezes 225. Aqui 4 ao quadrado vezes 16. Tudo isso vezes meio. Essa resposta está difícil aqui, viu? Aqui vai ficar 75 menos... Aqui vai ficar 225π. 225π. Sobre 32. Melhor deixar assim, ó. Já está feio mesmo. Deixa eu ver. 5, 2, 9. Aqui não dá para dividir por 3 nem por 2. Tudo isso daqui eu estou trabalhando com metros, né? Metros quadrados. Essa é a nossa resposta. Bacana, né?